Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá! A gente hoje vai iniciar aí, momento de muita aprendizagem. E a aula de hoje está muito legal, porque eu tenho certeza que o segundo ano vai adorar o nosso tema de hoje. Olha lá a nossa aula na área de linguagens. O nosso tema, jogos eletrônicos e games. E aí, conta aí para a Pró, quem aí gosta de brincar com jogos eletrônicos? Quem aí gosta de brincar com games, com esses jogos que a gente geralmente precisa usar à internet? Conta aí para a Pró. Quem gosta? Levanta a mão aí para eu ver. Então, a gente vai começar agora, tá? A falar um pouquinho sobre esses jogos, tá? Então, vamos lá. Então, a gente, antes de iniciar, a gente vai conversar um pouquinho, tá? E aí, você já jogou algum jogo eletrônico? Quem aí já jogou jogos eletrônicos? Eu mesma, no meu caso, no caso da Pró, eu tenho muitos anos que eu não jogo videogame. E na época que eu jogava, né? Na época que eu era criança, que eu jogava, os jogos eram diferentes, né? Dos jogos que tem, que vocês têm acesso hoje. Inclusive, a tecnologia também era diferente, porque os videogames da minha época eram videogames de fita. A gente tinha que comprar fita, botar no videogame para poder jogar, né? Hoje, já tem jogos aí eletrônicos. Joga aí, né? Através do acesso à internet. Então, são jogos diferentes dos jogos da minha época, né? E qual é o seu jogo eletrônico preferido? Conta aí. Qual é o seu jogo eletrônico preferido? Qual é o jogo que vocês mais gostam? Eu, na minha época, adorava o jogo do Sonic. Eita, eu adorava. Eu perdia tempo brincando com o jogo do Sonic, aquele gatinho azul, que a gente bota, né? Quem aí conhece esse jogo? Comenta aqui. É o jogo da época da Pró, que a gente bota ele para pular, para pegar os anéis dourados. Quanto mais anel pegava, mais ponto marcava. Era o meu jogo preferido na época que eu brincava, né? Hoje, eu tenho pouco tempo disponível para jogar, assim, para brincar de videogame, por essa questão aí que eu não jogo, mas na época eu gostava muito. E qual é o maior desafio, né? Que você já superou em um jogo? Qual foi o maior desafio aí que você já superou? Tem jogos aí, né? Que tem desafio, que às vezes você consegue jogar online até com outra pessoa, né? Você consegue desafiar aí outro jogador. E aí, você já superou algum desafio aí no jogo? Bom, na minha época, né? Como eu gostava de jogar Sonic, não tinha, né? Desafio, porque era um jogo, eu jogava sozinha. Mas eu sei que tem jogos, né? Que você pode jogar aí em dupla, desafiar outra pessoa. E aí, você pode até superar aí alguns desafios, né? Quantas vezes por semana e por dia, né? Você costuma jogar. E aí, como é que você está se organizando para jogar? Quantas vezes aí por dia e por semana você costuma jogar? Comenta aí para a Pró. Então, é importante, eu não me lembro, tá, gente? Na minha época, quando eu jogava, quantas vezes? Porque eu era, né? É muito pequena, mas assim, é muito importante a gente ter, né? A Pró já falou isso aqui. A questão da rotina, da organização, inclusive, né? Quando a gente viu sobre a questão do uso da internet na aula de meios de comunicação, a Pró também falou isso, né? Que a gente precisa ter uma rotina ali para acessar os meios de comunicação, principalmente os eletrônicos, tá? Por quê, Pró? Porque os meios de comunicação, eles prendem muito a gente. Então, quando a gente começa a ficar ali no celular, a gente acaba perdendo até a noção do tempo, deixando de realizar algumas atividades. E a mesma coisa é o jogo. Jogar é muito bom, gente. Jogar videogame é muito bom. E é por isso que, às vezes, a gente perde ali a noção do tempo, né? Quando a gente vê, a gente nem fez o que a gente tinha para fazer, a atividade de casa, né? Outras atividades ali que a gente tinha para fazer, que a gente acabou não fazendo. Então, é por isso que é importante a gente se organizar. E durante o ano letivo, eu trouxe algumas rotinas aqui, né? Nas atividades, onde vocês viram a organização diária ali da rotina das crianças. Então, o horário que acorda, o horário que vai para a escola, o horário que volta, que almoça, que descansa, que faz as atividades, que brinca, tá? Então, tem que ter ali um limite, tá bom? Até porque jogar, né? Você vai precisar estar diante de uma tela, tá? Então, a gente também tem que ter um cuidado com a nossa saúde. Então, essa exposição ali na tela, né? A depender, se você tiver um problema aí de vista, você pode sentir uma dor de cabeça. Você pode sentir, ó, dor de coluna por causa da postura, tá? Então, tem que ter um limite, tá bom? Não é deixar de jogar. É só organizar ali direitinho, tá? E qual ferramenta que você utiliza aí para jogar? Você joga no celular? Você joga no computador? Você tem videogame em casa? E aí, como é que você costuma jogar? Você tem tablet? Qual ferramenta você usa para jogar? Na minha época, eu tinha dois videogames lá em casa, né? Que meu pai me deu. Então, eu brincava nos dois. Na minha época, né? Já existia computador, mas eu não tinha computador em casa. Não tinha também acesso à internet. Eu tinha lá os videogames e as fitas, né? Que a gente ligava lá na televisão e ficava jogando. E meu pai também jogava comigo, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, que era menor do que eu também, jogava comigo. E você, o que é que você usa para jogar? Bom, e qual é a importância dos jogos eletrônicos? Vocês já devem, né? Segundo, ter observado que durante o nosso ano letivo, eu trouxe, né? Alguns joguinhos aqui no final da aula, tá? Os joguinhos que eu trouxe aqui no final da aula são joguinhos que nós chamamos de jogos eletrônicos, tá? Então, o jogo eletrônico não é só aquele jogo do videogame, tá? Não é só os jogos que vocês conhecem como Minecraft, Mas os jogos eletrônicos são todos os jogos que você vai usar aí, principalmente a internet, para jogar. E os jogos, eles são importantes também, eles são bons para a aprendizagem, tá? Porque, para, olha lá, os jogos propiciam desenvolvimento de habilidades, como atenção, memória, concentração, autonomia, agilidade, criatividade. Então, os jogos, olha lá, que são jogos que vão ajudar você a ter mais atenção, tá? Você ter atenção ali para não errar, você fica, né, bem preocupado ali para não errar. Isso é atenção, tá? Memória, então memorizar algumas coisas. Tem jogos aí, né, que ajudam aí a memorizar, se concentrar. Autonomia, que é a questão de você conseguir fazer alguma coisa ali, né? Sem ajuda, a agilidade, que é você ser rápido, ser ágil, a criatividade, né? Que é quando você pensa em uma solução para alguma coisa. Não só os jogos eletrônicos, mas os jogos de maneira geral e as brincadeiras, eles são excelentes para a aprendizagem. É por isso que tanto aqui nas nossas videoaulas, como na escola, vocês observam que a Pro sempre fala das brincadeiras, sempre traz brincadeiras, até mesmo aí nas nossas atividades, a Pro fala, né, das brincadeiras. Então, são muito importantes, tá? O que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de jogo eletrônico, só é mesmo a questão do limite, né? Do limite ali do horário de você se organizar e também o tipo de jogo. Então, vocês são crianças, então evitar, e nem mesmo para os adultos não é bom. E para crianças, então, evitar aí os jogos violentos, né? Então, vê o tipo de jogo e se for um jogo adequado para a sua idade, um jogo eletrônico adequado para a sua idade, não tem problema nenhum, tá bom? Olha lá, a Pro acabou de falar, esse aqui é o lado negativo dos jogos eletrônicos. Então, qual é o lado negativo, o Pro? Olha lá, por outro lado, os games também apresentam um lado negativo. Algumas pessoas ficam dependentes dos games e não conseguem realizar outras atividades. Além disso, é recomendado evitar os jogos violentos, foi o que a Pro acabou de falar, né? Então, tem que ter cuidado só com os jogos violentos e também com a questão mesmo da sua organização para não ficar dependente. Tem gente que não consegue, que não quer parar de jogar, nem para comer segundo ano, nem para fazer sua higiene pessoal, sabe? Nem para ir para a escola. Às vezes, quer ir para a escola, quer levar até o celular para ficar jogando na escola, a professora lá dando aula e o aluno jogando. A gente vê essas questões, sabe? Então, tem que ter muito cuidado. Porque, lembra quando a Pro falou lá na aula de comunicação, né? Dos meios de comunicação que é muito importante a gente se comunicar com as pessoas usando os meios de comunicação, que foi uma revolução. A gente consegue falar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, sem precisar sair de casa. A gente resolve várias coisas ali em casa, mas que a gente precisa também interagir e se comunicar com quem está ali, ó, perto de nós. Lembra o que a Pro falou? Isso é a mesma coisa que é nos games. Então, não tem problema nenhum jogar, tá? O importante é você ter cuidado, ter ali o horário e ver, né, o tipo de jogo que você escolheu, tá? E aí, se tiver dúvida, você pode pedir ajuda a um adulto, para ele ver se esse jogo que você gosta é um jogo adequado para você e para a sua idade, tá bom? Bom, e como surgiram, Pro? Como será que os games surgiram? Como surgiram esses jogos eletrônicos, assim? Como foi, Pro, que tiveram essa ideia de fazer esses jogos tão legais? Então, olha lá, os jogos, né, de videogame surgiram através aí de três raízes. Então, três, três acontecimentos importantes antecederam aí o surgimento dos jogos eletrônicos, tá? Então, o que foi, Pro? Primeiro, os jogos de mesa e de tabuleiro. Então, os jogos, os primeiros jogos que surgiram foram os jogos de mesa e os jogos de tabuleiro, tá? Depois, o que foi que surgiu, começou a surgir as mídias visuais, televisão e cinema, que aí já foi um grande avanço tecnológico, tá? É questão do surgimento aí da televisão e do cinema. E aí as pessoas começaram a pensar, e por que não um jogo ali na própria televisão? Não é verdade? Se já existia um jogo que você brincava ali na mesa, por que não um jogo para você brincar na televisão? E a terceira, né, o terceiro acontecimento que foi importante para surgir aí, né, o jogo eletrônico foi a evolução da tecnologia. Então, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi avançando, aí começou a surgir, né? Começaram a surgir os videogames, começaram a surgir as fitas, como na minha época, né, que eram os videogames aí com fita, começaram a surgir os fliperamas, né? Começaram a surgir aí os jogos no próprio computador, a internet avançou, várias pessoas agora, né? Há alguns anos o acesso à internet ainda era muito limitado também, não eram todas as pessoas que tinham acesso à internet. Hoje, a internet, ela já está mais acessível para as pessoas, então tudo isso ajudou aí na criação dos jogos eletrônicos, tá? Então, o primeiro jogo para entretenimento, ou seja, para as pessoas se divertirem, surgiu em 1958, com o nome de Tênis Forte, então, esse foi o primeiro jogo de videogame que surgiu, né, em 1958, e ele foi usado aí para entreter, tá? Ou seja, para que as pessoas se divertissem, então surgiu aí para entreter o público em um festival, Então, era um festival, e o videogame ali, o jogo de videogame, era um jogo ali para o público ficar, né, entretido, se divertir mais nesse festival. Esse jogo, né, ele nunca foi comercializado, porque foi o primeiro jogo de videogame, então as pessoas nunca tiveram aí acesso para comprar esse jogo, tá? E aí, os jogos online, segundo ano, eles são bastante divertidos, tá? E são jogados através do acesso à internet. Mesmo que você baixe, né, depois o jogo, existem jogos que você também consegue baixar, principalmente em forma de app, né, de aplicativo, você baixa e fica ali no seu celular, fica ali no tablet, tá? Mas para você baixar, você precisa da internet, certo? Eles podem ser jogados, ó, através de aplicativo no celular ou computador. No entanto, alguns cuidados precisam ser tomados, que foram os cuidados que eu já falei aqui, certo? E aqui, olha lá, as crianças aí jogando no fliperama. Na minha época, o fliperama era muito comum. Então, quais são os cuidados pró que a gente tem que ter quando a gente fala aí de jogar e os jogos eletrônicos? Então, o que a gente tem que lembrar, né, desses jogos online, é que você está com acesso à internet, Então, os cuidados vão ser mais ou menos, né, como os cuidados que a gente toma quando a gente está ali navegando na internet. Então, manter o jogo sempre atualizado. E aqui eu quero fazer uma ressalva antes da gente dar continuidade, tá? A primeira recomendação que eu sempre gosto de deixar para as crianças, principalmente as crianças que são menores, como as crianças de segundo ano, é, Na dúvida, sempre peça ajuda a um adulto, porque, pró, as recomendações, muitas vezes, né, essas recomendações de segurança, muitas vezes, elas vão requerer aí que o aluno, que a criança que está jogando, saiba algumas, tem algumas habilidades com a internet, que muitas vezes as crianças ainda não têm, tá? Porque uma coisa é você saber jogar, outra coisa é você ter habilidade com a internet, saber o que é atualizar a página, tá? Saber que nem todo link que aparece você pode clicar, porque pode ser vírus e danificar o seu computador, tá? E pegar ali os dados que estão naquele computador. Então, é por isso que a pró sempre fala, na dúvida, pró, tô com dúvida, não sei como é, pede sempre ajuda a um adulto, tá? E aí, ele dá algumas recomendações. É pra você atualizar sempre o jogo, tá? Não deixar o jogo ali num formato desatualizado. Ter cuidado ali, né, com suas senhas, com seu endereço de e-mail. Muitas vezes, a gente precisa, até pra baixar um jogo, usar a nossa conta, a conta Google, né, que é o e-mail aí, o nosso Gmail. Então, a gente precisa ter cuidado, tá? Pra acabar não fornecendo aí a nossa senha, certo? Cuidado com e-mails. Muitas vezes, e-mails aí que contêm propagandas, tá? Às vezes, você recebe aí um e-mail com a propaganda, até mesmo de um jogo, você clica em cima, não era um e-mail verdadeiro, tá? Se você estiver jogando, principalmente jogos, que você joga com pessoas que você não conhece, não existem jogos assim que você joga com pessoas que estão até do outro lado do mundo. Então, cuidado se você estiver jogando, né, com alguém que você não conhece, pra não fornecer ali nenhum tipo de informação que ele coloque em perigo, como seu endereço, como seu telefone, tá? E se você se sentir ameaçado ou ofendido, bloqueia, vê lá a opção de bloquear pra não jogar mais com essa pessoa, evitar conversar com essas pessoas aí no chat, tá? Então, tem que ter cuidado quando você for jogar, principalmente quando você joga com pessoas que você não conhece, tá bom? Não revele, ó, o que a Pró falou agora, suas informações pessoais, tá? Até mesmo a identidade, seu nome, não revele para outros jogadores que você não conhece. Não tem problema você falar, colocar seu nome quando você está jogando, com pessoas que você conhece, alguém da sua família, seus coleguinhas na escola, não tem problema, tá? Tanto que, quando a gente vai jogar, pelo menos na minha época era muito comum, o jogo, quando você começa, ele pedia pra colocar o seu nickname. Nickname é o seu apelido, não é o seu nome, tá bom? Então, a gente colocava ali um apelido. A gente não colocava o nosso nome nos jogos, principalmente os jogos que outras pessoas diferentes têm acesso, tá bom? Olha lá, duvide de ofertas feitas aí por jogadores. De repente, você está aí no jogo, alguém te faz uma oferta. Cuidado, a pessoa te chamar aí no chat, via do jogo. Se possível, ou se você estiver percebendo que está sendo ameaçado, pede ajuda a um adulto e vê, né? Se o próprio, na própria plataforma aí do jogo, no próprio suporte, você não consegue, né? Comunicar que foi ameaçado, que foi ofendido por esse jogador, tá? Digite direitinho lá o endereço do jogo antes de acessar a sua conta, pra você não cair em uma página errada e não colocar seus dados em uma página errada. E utilize, são chamados de softwares de proteção, mas a gente chama, né? De maneira popular, nós chamamos aí de antivírus, tá? Então, utilize, você precisa ter um antivírus, tanto no seu computador, se você joga no computador, quanto no seu celular, quanto no tablet, tá? Instalar o antivírus. Por que, pró? Porque se você, né, vamos dizer que você receba ali um link dizendo que é um jogo, ó, clica aqui que é um jogo legal, mas na verdade é um vírus, e você clicar em cima, a página não vai abrir, que o antivírus não vai deixar. Então, é importante você utilizar aí o antivírus. E aí, por isso que a pró falou sempre, pede ajuda a um adulto, porque eu sei que tem crianças, né, que são pequenas, que não sabem como colocar aí o antivírus no computador, no celular. Então, precisa realmente pedir o apoio aí de um adulto, tá bom? Pra você jogar tranquilo, se divertir, e não ter nenhum tipo aí de contratempo, tá? E quem é pró que faz os jogos? Quem é a pessoa que produz os jogos? Então, a pessoa, a pró até já mostrou aqui, quando a gente falou de profissões, a pró já falou dessa profissão, que é a profissão de gamer, né? Ele cria os jogos e ele também joga. Então, para isso, é necessário também realizar alguns cursos na área, tá? Pra conseguir produzir aí os jogos. Então, pra produzir um jogo, o gamer, que é a pessoa que produz esses jogos, ele precisa ter aí alguns conhecimentos, né? da questão ali visual, de como vai criar os personagens, dos traços, da questão dos sons, dos diálogos, tá? Então, precisa estudar bastante, tá? Pra produzir um jogo aí bem legal, tá? E é uma profissão que ela tá crescendo bastante agora. A gente tem várias pessoas aí que inventaram vários jogos bem legais, tá? E é uma profissão relativamente nova, né? Em relação a outras que já existem aí há algum tempo e que tá crescendo muito, tá? Então, essas são imagens das pessoas aí criando os jogos. E aí a prova vai até, ó, passar um vídeo pra vocês. Deixa a prova dar pausa aqui que o vídeo tá entrando. Esse vídeo fala, segundo o ano, sobre aí a questão de um curso para pessoas que trabalham criando games, tá? Então, o próprio ministério, o próprio governo reconhece que é uma profissão, que é uma profissão importante, que é uma profissão que está em crescimento e ele mesmo ofereceu aqui cursos para as pessoas que querem, né, aprender a criar aí os jogos eletrônicos. Então, vamos ver? Deixa pra aumentar só aqui o volume pra vocês ouvirem bem direitinho. Nomes complicados, códigos difíceis de entender. Nesta sala, os alunos prestam atenção em cada detalhe. Eles são futuros criadores de jogos de videogame e estudam como transformar letras e números em diversão. Aqui, eles aprendem como o trabalho é minucioso e envolve diversas áreas. O professor e também desenvolvedor conta que, mesmo que a pessoa não seja boa com programação, é possível trabalhar com games. O mercado de jogos é bastante multidisciplinar. Dificilmente você vai ter um jogo constituído por uma pessoa só. Então, ele exige diversos conhecimentos. Modelagem, 3D, arte 2D, programação, história, roteiro do jogo, escrito mesmo, parte de áudio. Então, músicos podem trabalhar na área. Ele é bastante amplo. Aos 20 anos, Arthur já escolheu a especialidade dele, programação. O brasiliense que trabalha na área mesmo antes de se formar e conta que a paixão por jogos é antiga. Sempre gostei de jogar. Quando eu era pequeno, eu sempre fui voltado para essa área mais criativa. Eu brincava muito de Lego e sempre queria saber como funcionava o desenvolvimento das coisas. Ficava muito tempo no computador e montava o computador em um canto, montava o computador em outro, montava o computador escondido no armário para poder jogar. Agora, o jovem planeja o futuro. Pretendo ficar mais uns seis meses aqui me preparando. Eu estou com o mestre de ir para o Canadá, para Montreal, que lá tem um polo muito grande da indústria de jogos. O mercado de jogos é um dos que mais cresce no mundo. Segundo uma pesquisa do Ministério da Cultura, em 2017, só aqui no Brasil, o setor faturou mais de um bilhão de reais e a estimativa é que esse valor mais que dobre até 2021. E para quem está interessado em desenvolver games como o Arthur, uma boa notícia. O Ministério da Cultura disponibilizou cursos na modalidade ensino à distância dedicados ao setor. Os cursos gratuitos são indicados para qualquer pessoa que queira aprender a desenvolver seu próprio game e não exige nenhum conhecimento prévio, apenas um computador. A gente sabe que o Brasil é muito aberto a todas as novidades, então o MINK junto com o Neocult, que é o Núcleo de Economia da Cultura da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e a BraGames nos unimos e estamos propondo três módulos à distância para iniciantes ou para quem já atua no setor. O setor de games é um setor que atrai muitos jovens e a gente está trabalhando muito forte na inclusão, na geração de renda. o MINK está com essa campanha Cultura Gera Futuro e é isso, Cultura Gera Renda Gera Futuro e a gente quer um Brasil desenvolvido nos setores da economia da cultura. Então, segundo ano, viram? Deixa a Pró passar aqui o vídeo para a gente conversar mais um pouquinho. Então, vocês viram, é como a Pró falou para vocês, essa profissão de gamer é uma profissão que tem crescido muito e existem cursos para capacitar, então, para ser um gamer, para fazer, você aí que talvez tenha até um sonho aí, Pró, quando eu crescer, eu quero fazer um monte de jogos aí legais, tá? Então, você pode fazer cursos, tá? Para você aprender aí a criar um game bem legal, tá? E o legal também é que o próprio governo já está oferecendo, né? Esses cursos aí de maneira gratuita. E a Pró trouxe alguns joguinhos aqui. Vocês conhecem esses jogos? Minecraft, eu sei que vocês conhecem Minecraft, porque eu vejo vocês falando lá na escola desse Minecraft, né? Roblox e PKXD. Vocês conhecem? então esses são alguns jogos, né? Alguns que fazem mais sucesso aí entre vocês, principalmente o Minecraft, né? Que é um jogo que tem aí várias, várias, vários modos, né? O modo, modo de sobrevivência, então, é, o Minecraft é um dos jogos aí que fazem mais sucesso entre vocês, né? Me conta, tá? Aqui nos comentários qual é o jogo que você mais gosta, tá? Qual é o jogo que você mais gosta aí, o jogo eletrônico que você adora brincar, tá? Bom, se ficou alguma dúvida segundo ano ainda sobre essa aula, vocês já sabem. É, a gente tem a nossa playlist no canal da Secretaria de Educação, tá? Lá no YouTube e aí vocês podem ir lá na playlist do segundo ano, procurar a aula, assistir novamente para tirar a sua dúvida ou tirar a dúvida com o seu professor aí na escola, tá bom? Um beijo, segundo ano, tchau, tchau! Tchau!